Música Este é o nosso 31º dia da campanha 40 dias de jejum e oração pela família. O tema de hoje é o perdão. O texto é Mateus 6, de 9 a 15, a oração do Pai Nosso que você conhece. Na oração do Pai Nosso há uma expressão interessante de Jesus sobre o perdão. Ali ele diz o seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 12 desse texto tem esta verdade. A colocação do Senhor aqui é que o perdão tem uma reciprocidade. Eu perdoo e sou perdoado na mesma medida. Eu perdoo e então há uma condição para o perdão que eu recebo. Certa feita os discípulos estavam em dúvida sobre esta situação e perguntaram ao Senhor, Senhor, até quando devo perdoar o meu irmão? Até sete vezes. O número sete, no contexto do Novo Testamento, tem a ideia daquilo que é completo, daquilo que é total ou da ideia de um máximo. Para os discípulos, então, perdoar sete vezes era o perdão máximo. E Jesus vai dar a seguinte resposta, não te digo que até sete vezes, mas setenta vezes sete. A palavra de Jesus, o perdão é algo que não tem limite, o perdão é algo que não tem uma condição para que eu o faça. O perdão não depende daquele que peca, que erra, o perdão depende daquele que libera. Uma boa ilustração disso está no Novo Testamento, na carta de Paula Filemon. Filemon era um senhor que tinha Onésimo como seu escravo. E Onésimo, então, numa atitude de rebeldia, foge de casa, subtrai pertences do seu dono. Mas, na sua fuga, ele se encontra com Paulo e Paulo, então, prega o Evangelho para ele na prisão. Paulo está preso em Roma. E ele, então, conhece Cristo como Salvador. Mudou, então, a maneira daquele homem ver a vida, as pessoas e as situações. E Paulo o devolve, então, para o seu patrão e dizendo assim, olha, estou te devolvendo e perdoa-o, porque ele agora não é apenas o empregado teu, ele é o irmão em Cristo Jesus. Paulo diz, não importa o pecado que ele cometeu, põe na minha conta, põe na minha conta, mas perdoa-o. O perdão é algo necessário, nós precisamos disso. Aquele que perdoa, tira o peso de cima dos seus ombros. Aquele que não perdoa, carrega um fardo consigo. Por isso, Jesus diz na oração do Pai Nosso, perdoa-nos assim como perdoamos. Como é que você tem perdoado? Você tem perdoado esquecido ou você tem guardado? Jesus está ensinando que é assim como, é da mesma maneira, que eu perdoo, eu sou perdoado. O que eu retenho, eu sou retido. O perdão é não só necessário, ele é possível. A palavra de Deus vai dizer assim, se alguém tem queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13. Como é que o Senhor nos perdoa? Ele perdoa, esquece, ele perdoa e limpa, ele perdoa e dá uma nova chance. Da mesma maneira, precisamos aprender a perdoar os outros. Pastor, isso é difícil, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que essa é a vontade de Deus. Estou dizendo que essa é a palavra de Deus. Estou dizendo que você precisa fazer isso com a sua esposa. Estou dizendo que você precisa fazer isso com o seu esposo. Eu estou dizendo que você precisa fazer isso com o seu filho. Ou com o seu pai. Eu não sei que pecado ele cometeu. Eu não sei que erro há entre você e seu pai, ou entre você e a sua esposa. A mim não interessa. A mim interessa que da maneira que o Senhor Jesus perdoou você, a maneira que Jesus foi à cruz para lhe dar o perdão, que você faça o mesmo. Esse é o princípio da palavra de Deus. Faça isso, experimente isso, peça a Deus que lhe ponha no coração o desejo de perdoar e de ser perdoado. Deus abençoe você.